Com pneus e pedaços de madeira, eles impediram a passagem de veículos. Como foi ele para os seus filhos? Meu filho vai me estudar aqui. Eu atravesso com minha mãe, atravesso com meu filho aqui, essa faixa aqui, todo dia, todo dia. É assim como aconteceu com ela, vai acontecendo com outros e ninguém toma providência. Nos cartazes e faixas, um pedido de socorro. Eles estão indignados com o desrespeito dos motoristas no local. O protesto foi motivado pela morte de Maria Cristina Tavares, de 39 anos. Ela e a filha de 5 anos atravessavam a faixa de pedestres quando uma Kombi desviou de um caminhão e atingiu as duas. A gente correu, porque a gente já está acostumado a ver aqui vários acidentes nesse local. A gente correu para ver, para tentar socorrer, né, que a gente sabia que era uma vítima. E a moça e a filha estavam caídas na calçada a mais ou menos uns 20 metros da faixa, após o poste ali. A mulher foi encaminhada pelo SAMU ao Hospital Municipal São José, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A menina de 5 anos foi levada para o hospital infantil com ferimentos na cabeça e na barriga. De acordo com moradores, há 3 anos, eles pedem para a prefeitura instalar redutores de velocidade ou elevar a faixa de pedestre. Os pedidos ainda não foram atendidos. Já atropelou o senhor, que faleceu já, e agora a moça com a menina, né. Então, está demais, é perigoso.